E aí, tudo bem contigo? Qual que é o valor dessa fração gigante aqui? Já viu uma fração como essa? Então veja bem, nós temos uma fração aqui, nós vamos manter ela, e aqui embaixo nós temos duas frações. Qual que é a regrinha para resolver frações? Conserva a primeira, aqui, nós vamos estar nos orientando por esse traço maior. Então nós vamos resolver primeiro essa parte aqui, para depois juntar com aquela de cima. Essas duas frações aqui nós vamos conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aí nós podemos simplificar, 2 por 2 desaparece, ficou só duas frações agora, 1,5 e 3 sobre 1. Bom, e aí nós vamos ter aqui, vamos conservar essa fraçãozinha de cima, essas duas aqui se tornaram a fração 3 sobre 1. E aí nós vamos conservar a primeira fraçãozinha e multiplicar pelo inverso da segunda. 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 3, 6. Vai ficar apenas um sexto. Letra B, diga nos comentários aí a cidade que você está nos assistindo. Você pode ler João completamente, tem um versículo aqui. Não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Foi Jesus que falou. O que adianta a gente se preocupar? Se a gente crê em Deus, crê em Deus, crê em Jesus Cristo. Que Ele vai nos dar força para vencer o mal.